Confira a loucura de preços baixos do Diga Supermercado! Bora aproveitar! Fraldinha bovina, peça embalada, no clube, 28,98 quilos. Costela bovina mafrigui, no clube, 18,98 quilos. Frango congelado sadia, no clube, 6,99 o quilo. Banana prata, no clube, 2,29 o quilo. Limão, no clube, 3,49 o quilo. Melancia, no clube, 1,49 o quilo. Manga tome, no clube, 2,29 o quilo. Tomate, no clube, 3,99 o quilo. Cenoura, no clube, 1,99 o quilo. Ovos embalados cartela com 30 unidades, no clube, 8,99 cada. Pizza pronta, Diga, no clube, 8,90 unidade. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta para atender a sua!